A CIDADE NO BRASIL 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 Sonhar, nunca desistir Ter fé, o espaço não é, nem vai ser Tentar, até sem esgotar suas forças Hoje eu tenho que te pedir Hoje eu tenho que te lançar no lugar Sonhar, nunca desistir Ter fé, o espaço não é, nem vai ser Tentar, até sem esgotar suas forças Hoje eu tenho que te pedir Vou tentar ter esperança e o joelho consumir Minha cabeça seja jogadora Para dar para a família um futuro melhor Seja saúde aí no fim do fim Eu quero ver se melhor no futuro chegar Seja bem, eu quero dividir Vou tentar ter esperança e entrar A esperança nunca desistir O sonho vira a gente acreditar Acredito que tem um pé no chão Vou fazer um som, me jogar nas mãos Seja bem, não importa o estudo Eu sou tanto que eu tenho tudo o que eu preciso Minha família tá sempre aumentando Meus amigos só tem pra somar Conhecido que tá nessa zona Eu acho que vou pra longe pra não me soltar Sonhar, nunca desistir Ter fé, o espaço não é, nem vai ser Tentar, até sem esgotar suas forças Seja bem, eu quero dividir Hoje eu tenho que ter esperança e entrar Sonhar, nunca desistir Ter fé, o espaço não é, nem vai ser Tentar, até sem esgotar suas forças Seja bem, eu quero dividir Hoje eu tenho que ter esperança e vai o mundo sorrir Eu sou o que eu tenho